Leve o 40 da cabeça e no seu coração Vamos votar no 40 da renovação Pra derrotar o sustento nessa eleição Vamos cruzar na vida essa emoção Leve o 40 da cabeça e no seu coração Vamos votar no 40 da renovação Pra derrotar o sustento nessa eleição Vamos cruzar na vida essa emoção Leve o 40 da cabeça e no seu coração Vamos votar no 40 da renovação Pra derrotar o sustento nessa eleição Vamos cruzar na vida essa emoção Pra melhorar, tem que mudar Zerafim 40